O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na manhã do sábado 30 de abril, as atletas do time de vôlei tapense Show de Bola participaram do seu primeiro amistoso. O time, formado por amigas que sempre gostaram do mesmo esporte, treina no ginásio da ABB e recepcionou o time da Associação de Pais e Mestres do Colégio Anchieta de Porto Alegre. Além da disputa em quadra, o clima foi de descontração e alegria entre as atletas que confraternizaram após o amistoso.